A denúncia anônima dava conta que estaria ocorrendo uma agressão a uma mulher, o que seria um crime de Maria da Penha. Porém, ao chegarem no local, uma casa na Rua das Hortências, os policiais se depararam com um casal que discutia. Com o preparo e o treinamento, os policiais conseguiram sentir um odor forte de entorpecentes. Indagado, o dono da casa entregou um vasto material ilegal contendo maconha, pinos com cocaína, papel filme usado para embalar a droga, dinheiro contado, balança de precisão, além de munições de calibre .38. Também foi apreendida uma porção de pasta base de cocaína caracterizando o tráfico de drogas. A equipe já foi de pronto para atender essa possível Maria da Penha. Quando deparou-se com alguns indivíduos na frente de uma kitnet, uma pessoa do sexo feminino que supostamente estaria sofrendo violência doméstica e adentrou para o interior do kitnet. Foi quando os policiais, realizando a técnica de entrevista com essa mulher, percebeu que a princípio ela negou que estivesse sofrendo algum tipo de violência. Porém, os policiais, através da experiência do tirocino policial, percebeu o odor característico de entorpecente tipo maconha. Então, diante disso, fizeram a técnica de entrevista com o proprietário dessa residência, que ele assumiu que realmente estava fazendo a mercância, o comércio de entorpecente e entregou aos policiais o local que estava escondido esse material. Então, foi detectado certa quantia de entorpecente tipo maconha, alguns pinos de cocaína, pasta abaixo de cocaína, mais de R$ 1.200 em dinheiro e algumas munições, tanto cápsula já deflagradas e munições intactas também. Então, o indivíduo foi preso, conduzido aqui para a delegacia e vai responder pelos crimes. O tenente coronel Fernandes ressaltou que o bom trabalho realizado pela PM nesse caso só foi possível por causa da denúncia do cidadão de bem. A população, de certa forma, colaborou com essa prisão desse traficante e é isso que a gente espera. A população, ao lado da polícia, combatendo a criminalidade, através das denúncias anônimas, as equipes de serviço com certeza irão checar todas as denúncias e fazendo a detecção de algum crime, com certeza os infratores da lei serão conduzidos à repartição e vão responder pelos crimes cometidos. A polícia acredita que a droga seria de uma facção criminosa. Foi averiguado a vida pregressa do casal detido. A princípio, em checagem, não tem passagem pela polícia. É um indivíduo de 22 anos de idade e enveredor para o mundo do crime, do dinheiro fácil do tráfico de drogas e agora esperamos que fique um tempo preso e vai cumprir a sua pena por conta desse delito.